Fala galera, aqui é a Almeida, aqui é a Neguinha, e esse é o canal do Zote, estamos aqui no... Nós estamos aqui no último dia do nosso passeio aqui, estamos indo para a praia, curti bastante, hoje a minha irmã está lá na casa dela, ela está fazendo uma faxina para poder deixar tudo pronto, porque ela falou que quer deixar tudo arrumadinho para poder sair, e que assim que terminar ela encontra com a gente lá na praia, não é filho? É. Olha para a câmera meu filho, isso aí, então vamos acompanhando aí, a gente vai filmar tudo para poder colocar aí no voado para vocês acompanharem a gente, valeu? Valeu! Então é isso aí. Deixa o seu olhinho aqui, embaixo da tela. Ó, se inscreve no canal. É, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. E compartilhe com seus amigos. Valeu. Valeu, um beijo. Valeu, um beijo. Aqui Tiago, Tiago, para. Olha galera, estamos aí de novo aqui, a gente está filmando a nossa chegada na praia, aqui o Zotinho aqui, ó. Olá galera. É, a Isabela ali atrás, minha esposa, com o meu amor. E a gente está chegando aqui na praia, vou mostrar para vocês a parada muito maneira, que é muito lindo, cara. Não sei se são do jacareíco, as aves, a natureza fez uma benção aqui. Vocês vão ver, eu acho que vocês vão gostar bastante disso aqui. Olha como é que o povo bota as suas lanchinhas aqui, ó. Tudo pertinho da praia, pessoal. Pesca de manhã. Aqui, se você acordar de manhã cedo e você for no lugar onde eles vendem os peixes, você pega peixe até de graça, o pessoal doa. Tanto peixe que eles doam para os mandadores aqui na região, entre sete da manhã e nove da manhã. E, cara, é muito maneiro. Sem contar que se você gosta de peixe e quiser comer, tem uma peixaria boa aqui perto do Superficado. Eles vendem o peixe por quilo, por cada quilo um real. Você chega lá, cinco quilos de peixe, cinco reais. Oito quilos, oito reais. Dez quilos, bem. Entendeu? É assim, não tem essa igual como é no resto do Rio de Janeiro, não. Coisa boa mesmo. Coisa de Deus, para poder você ter condição de se alimentar bem. Isso aqui é outro mundo, cara. É coisa... Olha só um instantinho, vou tirar meu chinelo aqui, tá? Epa, pronto. Porque se a gente vai pisar na areia, não pode usar chinelo. A gente não é de outro estado, a gente é carioca, então a gente sabe como é que se chega na areia. Entendeu? Olha só, que parada. É mais maneiro, já tem um barquinho aqui atrás de mim, tá vendo o Gatinho, ó. Como vocês estão vendo. Agora eu vou começar a andar para lá. Olha só. Que churro. Ó. Ó. Pertinho da gente, ó. Que coisa linda, cara. Né? A gente vai andar um pouquinho mais para longe. A gente vai estar filmando aí, fotografando tudo, para poder vocês verem aí. Curte pra caramba. Valeu. Vamos aproveitando o canal aí. Deixa o like. Divulga aí para os seus amigos aí, para poder estarem acompanhando junto com a gente. Nosso blog não é de viagem, é de entretenimento e jogos. Então vocês podem acompanhar não só os jogos que a gente joga, mas como também as coisas que a gente faz no dia a dia. Que esse foi um pedido do Zote, do meu filhote. Que ele é que pediu o canal, então como ele pediu, eu estou ajudando ele a fazer isso no futuro. Quando estiver tudo ajeitado aí, quando ele estiver grande, quiser fazer as coisas dele sozinho, eu já deixei um legado para poder ele dar continuidade. Olha aqui. Aí, olha. Olha a coisa ali. Não? Muito show. Olha lá. Muito show aqui. Aqui, olha. Fala aqui. Dá muito show aqui. Dá muito show aqui. Viu? Fala, molecada Estamos aqui gravando de novo Só que agora chegou no final do nosso feriado No final de semana Onde a gente curtiu um macarrão Lá em Conceição de Jacarei E estamos indo para casa agora dentro da van Está muito escuro na estrada Muito escuro dentro da van Inclusive a gente está usando o celular Da filha que eu arrumei agora A Marimbinha Nuda, minha coisa gostosa do tio Ela está usando o celular dela Para iluminar que a gente vai gravar um pouquinho para você Valeu Aqui, o tóquio empurrando o biscoito Vitória ali no canto dormindo Pra caramba Acortou Acortou Então valeu Vamos acompanhando tudo aí Depois a gente vai montar o vlog maneiro para você assistir Valeu Um beijo no coração de todos Fala galera Chegamos aqui de novo na casa da minha irmã Da Marimba E nosso final de semana está aí Curtimos bastante A gente curtiu os praias de novo Todo mundo quer aparecer um pouquinho E é isso aí E a gente vai continuar gravando aí Vamos fazer esse vídeo aí Mostrando para vocês tudo Quem a gente puder aí Valeu Então deixe seu joinha aí Quer dar um tour na casa? Vai dar um tour na casa aí Aqui a sala A minha sala Você vai fazer isso? A mulher que está fazendo tudo Banho Banho Mais horas Aqui é o moço Quarto É criança Não repara não Que a gente está chegando da viagem Aqui é a cozinha Ainda tem louça para lavar Não precisa mostrar para a copa da famosa Se não tem louça E acabou Então acabou A gente não vai mostrar o quarto A gente não vai mostrar o quarto Não A gente não vai mostrar não Porque senão ela vai surtar Amanhã a gente mostra Valeu Então está legal Agora a gente vai Arrumar o acampamento Que a gente trouxe aqui Para depois a gente poder descansar Valeu Aqui minha coisa gostosa Minha sobrinha Linda né A gente não vai mostrar o quarto 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 Tchau.